Desde que o cara nunca se vê Desea, se veja, se veja, se veja, se veja, se veja, se veja, se veja. este mundo está presente, Hoje, nós temos os olhos fixados sobre esse idiota Viplave. Mas, quando nós sairmos daqui, os olhos serão fixados sobre nós para de bom. Porque você vê hoje, a família Tripathi verá o que ela nunca viu antes. Você quer dizer, você sabe, essas coisas de prensa, eu não me sinto muito bem. Eu sou um advogado, e eu estou com meu trabalho. Você quer que eu pegue a responsabilidade desse templo? Eu disse isso para que o Rajan entende que eu ia me fazer responsabilidade. Agora, eu preciso que eu venha ao templo. Viplave, tu és o único filho de esta casa. Depois de meu pai, se você não faz isso, quem vai fazer isso? E também, é meu trabalho. Meu trabalho? Quem disse que era meu trabalho? Mas por que você está fazendo isso? Quanto você diz agora? Você deve ter feito seu trabalho. Arrête agora. Vamos verá isso depois. Agora, eu não tenho uma única coisa. É de finalmente terminar o jogo que o Rajan começou. Vipave, meu filho, vim aqui. Vim aqui. Vim. Lá. Vim. 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 Vamos, vamos. 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 Gloire à la déesse. Viens, mon fils. Essay. Maintenant, tu prends le pot. Bandite. D'où vient cette odeur ? Grand prêtre, je pense que cette odeur vient du pot qui l'a ramené ici. Qu'est-ce que vous dit ? Qu'est-ce que vous dites là ? Viplave, mon fils. Donne-moi ça que je regarde. Oh, mais ce n'est pas vrai. Oh, mais ce n'est pas vrai. C'est un grand péché. Isso foi feito, e devemos ser condamnado. Grande prate, você deve se repentir desse pecado, porque é muito grave. Por que você está falando de repentance agora, hein? É um grande pecado e devemos ser condamnado. Então, grande prate, você se lembrou ou me lembrou? Quando Tani pensou bem fazer, você lhe deu bem punido, não é? Então, eu acho que Viplave também deveria subir a mesma coisa, ok? Sabe por que você está fazendo? Veuves sem carácter, como você vai virar de álcool em um lugar de prião? Eu vou te punir, você vai ver o que você vai ver! Sim! 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 Isso! Tem que saber exatamente até o tempo próprio. Então vamos saber disso. Coisa ao dizer, Pulsania? Olha, meus irmãos, olha o preginho. Para que eu pre 지역? The son, quem é, homem piorudo, élimin hatá? como se não fosse tão grave aqui. É isso mesmo, hein? Tudo isso não é verdade. E se uma pessoa assim, que não conhece nada a nosso rituel, é ele que nós vamos chamar como sucesso? Então, eu digo não. O que vocês dizem, hein? Sim, sim, sim! Sim, sim! Sim, sim! Sim, sim! Sim, sim, sim! É isso aí que, quando um bocado chega a Benares, o Todo-Puissant vai estar em colore contra nós e nós vamos fazer um desastre. Não, não vamos nunca poder nos remetar. É por isso que eu digo que é que é que ele seja punido! Quanto diz-vous? Sim, 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 sim! Sim, 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 sim! Sim, sim, sim! Sim, 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 sim! Sim, 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 sim! Tudo isso parece uma conspira. Meu filho e eu não podemos fazer uma coisa parecida. Por que não tenta a entender a situação? Porque você é realmente um grande grande prate, hein? Você trocau de vezes. Você é que você terei de me encerrar os lugares. E hoje, seu filho e você, vai receber uma punição. Quanto diz-você? Sim! Sim, sim! Vamos! 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 As empolg Lin fê! Alguém vai receber uma punição assistida. Hippalfa! É Poole-chan! É ele que a pechado! É ele que a pechado! Ele que a pechado com o pechado quando... Quando ele queria brá-la uma fã. Allum-se o bucho agora! O que você estava? À esse momento, por que você não disse nada? Quando essa pobre filha estava torturada... Injustemente! O que você estava? Você não disse nada. Ninguém falou de pechado ou de bonhas acções. Sauf uma pessoa que me defendia. Ninguém. Que viplave tripartite! Ele era o único que queria me salvar. Então, o resto de vocês... Você estava lá para brá-la o refugio das veuvas sem nenhuma razão. Aqui está a veuva pêcheresse. E você pensou ser o melhor para dizer o que é pechado ou não? D'accord. Sim, eu l'avou, ele é um pêcheur. Você quer saber que o pêcheu ele a comido? Ele sempre desejou o bem-estar dos outros. Ele sempre desejou o bem-estar dos outros. Ele é esta pessoa que sempre defendeu os veuves, quando ninguém lhe defendeu. Arrête, não diga nada. Não, Viplaf, eu devo dizer. Você diz que ele a pêcheu? Sim, ele não fez isso. Tanto que eu lhe pedo, você pensa que ele é assim? Não, não é? Então, comprenais-me bem uma boa forma para todos. Viplaf não é absolutamente um pêcheur. É verdade. Minha sœur é tudo certo. Eu sei bem que meu irmão Viplaf não acredita em suas preuves, nem suas crenças religiosas. Mas isso não significa que ele fez um tal acto. Sim, eu lhe avoua, ele a comido uma erro. Mas isso não significa que ele vai repetir essa erro ainda e mais ainda. Grand prate, eu acho que podemos admitir que Viplaf não sabia que ele estava no alcool. E, consciente ou inconsciemente, um pêcheu foi cometido em seu lugar. E, como você sabe, para cada pêcheu, há uma punição. Então, a punição de Viplaf, é que ele não será seu crença. Não será seu crença. Mas o que você diz, prate? Réfléchissez um pouco antes de falar. Se tudo é réfléchi, você vai ter que escolher alguém como sucesso da sua família. Eu não vou mudar de opinião. Ou se não, o privilégio de ser um grande prate será retirado. Você entendeu? E se, por exemplo, você vai ter a decisão do Comitê? Você escolhe Viplaf como seu seu crença. À esse momento, a sua família e você vai ser rejeitados de nossa comunidade. À tout jamais. E, por exemplo, todo mundo a Benares refusera todo tipo de interação com você, você está entendendo? Tudo isso não tem sentido. Grand prate, eu vou te dizer algo. Você fez muito decisão para Benares e você fez muito trabalho para Benares também, não é? Agora, você não tem mais direito de ficar assis em esta caixa. O que você diz? O que você diz? O que você diz? Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, calme-se. Como é que você pode me ajudar de traitar meu crença com tant de mépris? Ele que fez muito para Benares e seus habitantes e isso sem dúvida. Muito poucas pessoas podem dizer o tanto. E você pode falar de ele assim? Esse privilégio é a nossa família e ele resta assim. O que você diz? O que você diz? O que você diz? Eu não posso não tolirar que você diz assim. Eu sei. Eu não sou tão tão capaz. Mas, mas o que aconteceu aqui, eu sou capaz de fazer a responsabilidade que você me dá. Esse título sempre foi um privilégio para a nossa casa. E eu não permitiria que esse honneiro saiba de nossa casa. E eu não permitiria que você me dá. Eu prometo de ser convosco, de ser convosco e de ser convosco e de ser convosco em sua responsabilidade. E eu não permitiria que você me dá. Grand prate, o que você está esperando? Ele está à genoux. Dona-lhe a sua convosco. Allez-y. O que você está esperando? 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 Amém. Amém. Je te l'avais bien dit, Viplav. Qu'à ce petit jeu, je vais gagner, et toi, tu vas perdre. Et regarde, j'avais bien raison. Tu vois? Aujourd'hui, je suis debout devant toi. Victorieux. Et dans quelques instants, grand-père va faire de moi son successeur. Et ça, personne ne pourra rien y faire. Ni toi, ni les gens de Benares. Allez. Vas-y, souhaite-moi bonne chance. Je vais prendre les bénédictions de grand-père maintenant. Toutes mes félicitations. Attendez! Amém. Transcrição e Legendas Pedro Negri